O que é o Instituto de Economia da UFRJ? Gostaria de convidá-los para o lançamento do meu livro A Economia Brasileira na Inclusliada, que será feito presencialmente no dia 28 de junho, terça-feira, das 18h às 19h30, no Instituto de Economia, na sala 102, mas também será transmitido aqui ao vivo no canal do IER, no programa Sistema Financeiro e Debate, ordenado pelo professor Norberto Martins. Esse lançamento será feito através de um debate sobre o livro, que será realizado com a minha presença e com a participação dos professores Ricardo Belchowski e Eduardo Costa Pinto. O livro consta de um conjunto de ensaios sobre macroeconomia, desenvolvimento econômico e economia bancária. Será um prazer ter a sua participação. Muito obrigado. Abertura Abertura Legenda Adriana Zanotto